Eu falo galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês o segunda temporada de Pixels Car Racing aqui no canal Eu espero muito que vocês tenham gostado da primeira temporada, mano, bateu recordes de Vizu E agora a gente tá trazendo aqui pra vocês a segunda temporada Vou começar tudo do zero, vamos tentar aí ganhar todos os torneios Se você não sabe que jogo é esse, fica aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo, beleza? Mas sério mesmo, é pra se inscrever, mano, deixa o like também, você que gosta de Pixels Car Racing, beleza? Vamos que vamos, mano Não vou logar ainda não Já ganhei aqui os meus pontos e eu vou botar em experiência Eu gosto de botar em experiência meus pontos para descobrir aqui autos carros Temos 15 mil, meu Deus do céu 15 mil e uma caixa, vamos abrir a caixa? Cheguei aqui na lojinha, só que não era na lojinha que eu queria vir Né, loja tem várias peças maneiras pra gente colocar nos nossos automóveis Vamos aqui na nossa garagem Vamos ver o que que vai vir Eita, veio uma moto É, mano Hoje a gente começou complicado O primeiro vídeo da gente no passado A gente começou super bem E hoje nós não começamos legal Estamos aqui com 240SX Vou fazer uma doideira, mano É, eu vou vender o meu 240SX Não dá pra vender, eu tenho que comprar um outro carro primeiro Eita, mano Deixa eu ver o que que nós temos aqui Meu Deus do céu, só tem carro caro, parceiro Tem um corradinho aqui Seria interessante pegar um carro 4x4 já de uma vez, tá ligado? Olha o fuscão das naves aí, da pesada É, mano, não vai prestar aqui não Pera aí Deixa eu ver se aqui tem algum carrinho maneiro aqui 4x4 Um integra Eu vou comprar um Eclipse, rapaziada Comprei o Eclipse, tá ligado? Comprei o Eclipse e agora vou vender o 240SX Vendi o 240SX E vamos trabalhar aqui agora em cima Vamos trabalhar agora em cima do Eclipse, mano Eu não sei o que que a gente pode fazer nele Pra deixar ele um pouco mais forte Porque se passou um ano a temporada A primeira temporada Então assim Foram tantos jogos que passaram por mim Que eu devo que dê uma perdida Em como que funciona Vamos aqui, mano No Turbo O que que nós temos de Turbo? Hum, Turbão de 3.000 Turbão de 10.000 Vamos comprar um Turbo de 3.000 Beleza Compramos um Turbo de 3.000 Vamos comprar aqui também Um Intercule Eita, mano Dá aqui, ó 18 de potência 4.000 Olha o que que eu tô gastando, meus parceiros Beleza Pneu Um pneu pra dar grip 200 350 350 Semisleak Vamos pegar aqui 4.000 Gastei já o que não devia Vamos ver aqui Dá potência também Ó 2.000 2.500 aqui O Intercule que dá 32% de cavalos Beleza Comprado com sucesso, meus parceiros Eu precisava comprar uma ECU Mas não tenho dinheiro suficiente pra comprar uma ECU Vamos aqui então Na nossa caranga velha Vamos lá Meu Jesus Já tá 278 Tem 210 cavalos Vamos colocar um Turbo Beleza Já foi pra 383 Vamos colocar aqui agora Motor é stock mesmo Esse motor velho que tá aí Deixa eu ver aqui Nitro Eu não tenho ainda Sou pobre Composto de pneu Vamos botar aqui um slick Pra dar aquela gripada É Pro carro ficar Wise on stone Vamos aqui agora Intake Vamos colocar aqui Mano Começamos no modo de hardcore A última vez que a gente começou A gente ganhou uma caixa com valor inestimável De milhões e milhões de reais Agora não Agora a gente vai começar no grosso modo Tá ligado Vamos colocar aqui o nosso intake Beleza Ele foi pra B195 Vamos tentar dar uma configurada nele aqui Aqui ó A parada da motinha que eu ganhei ó Dá pra colocar aqui Tá vendo Mas não rola né meu parceiro Não rola Eu não comprei uma lata de pintura Deixa eu ver quanto que é uma latinha de pintura lá Vamos dar uma olhada Vou fazer o primeiro teste no nosso eclipse Ó A cria ficou boa hein Olha rapaz Eu tô sentindo os dramas A cria ficou monstra 11 segundos 11.9 Pra um carro que a gente gastou 15 mil Meu parceiro Eu tô suavão Tá ligado Já ganhamos uma merrequinha ali mano Já ganhamos uma merrequinha Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Vamos lá Eita agora um golfão parceiro Vamos lá Golfão tem que Tração dianteira né Nós pegamos um carro 4x4 mano Deu bonsaço Tá ligado Acho que deu bom Arranquei meio mal Eita rapaz Golfeira Ah deixei cortar mano Deixei cortar Gorfão passando em Mucerol Oponente 11.942 mano Dá pra me mexer mais um tiquinho aqui mano Pera aí Vamos lá na garagem Mexi só um pouquinho minha tunagem aqui mano Mas acho que a tunagem ficou boa Vamos lá Eita Race não pô Era só um teste Mas vamos aqui mano Frejã Pra ver Vamos lá Um quarto de milha Nós montamos um carro Pra um quarto de milha parceiro Vambora É uma Mercedes Ah não É uma BMW 120 Ó Aí eu ganhando fácil Dessa galera 190 km parceiro Eclipse GSX aí 4x4 Jogando que sabe Eu fiz 12 mano Fiz muito ainda Vou em mais uma Vou em mais uma Pra sentir os dramas Pera aí Eita O R34 ficou falando O R34 ficou falando Ixi Eu deixei cortar mano O carro tá cortando demais Fiz 12 Deixei cortar ainda Mano Eu acho Que tá bom Pra gente ir pra uma Um campeonato hein Acho que o carro tá bom mano Não perdemos ainda não Vamos tentar de novo aqui Vamos tentar de novo aqui Eita O tamanho dessa Dessa bichona aqui Véi Ô louco Pera aí O pai mano De carro 4x4 Que você não precisa Mexer em pneu Tá ligado Não tem como Você se tracionar Sem esquentar o pneu Ó 11.946 O meu tempo de reação Agora foi Absurdamente violento Opa papai Nossa O meu tempo de reação Véi 0.005 Alguém já fez menos aí De reação Dá ideia Dá ideia Meu parceiro Reação tá cabulosa Beleza Novo recorde 11.946 Eu tô pegando a manha Do carro aqui mano Por seguinte Pra nós ir O bagulhete lá Você tá ligado né Entrou já Nossa A BME tá bonita Nossa senhora Vambora Acelera no talo Ah papai Vem vir vir Eita Nossa senhora Errei marcha Foi mal gente Esse negócio de errar marcha É prejuízo Deixa eu ver Qual que foi o tempo de errar Opa Ganhei uma caixita 0.14 Ganhei duas caixas Ótimo Vamos ver se essas caixas Vai ajudar a gente Em alguma coisa Experiência Isso Vamos ver se essas caixas Vai ajudar a gente Em alguma coisa mano Assim nós estamos Meio que falidos Das pernas Isso Oi grana 75 mil Muito obrigado Senhor Receba bebê Opa Ganhei também Uma pintura Pra que Colocaram o carangão Né parceiro É Nós vamos chegar lá Olha aí O carangão Ficou como agora Ficou top Dá pra colocar Uns para-choques Uns paradas também Mas eu não tenho dinheiro Pra comprar Vamos então Para um torneio Torneio ABCD Eu acho que nós não ganha Mas Vou lá gastar meus 10 mil 10 mil Para entrar no torneio Ai Eu bem que podia ganhar Eu acho que meu carro Não está preparado Para isso ainda não Quarta de final Olha pra você ver o Bel Olha pra você ver o Bel Não entra nessas confusões Não Oh Deu Brasil Deixa eu cortar não Mike Pela mão da misericórdia de Deus Deixa eu cortar não Que vai dar bom Aê papai Primeiro Tal Primeiro Deu win O cara fez 13 Mano Se eu ser campeão Se eu ser campeão Com esse eclipse aqui Eu vou virar Eu estou próprio aí demais Sério Porque nós pegamos 15 mil Não fizemos nada O carro está todo original ainda Tá ligado Vamos lá Aquele ali é outro eclipse Eita papai Toma ali no tempo de reação Respeita Vem em mim Treindoso Mano Se eu for campeão aqui No primeiro episódio Vocês lembram Quanto tempo eu demorei Para ser campeão Na primeira temporada Foi muito Vamos lá Mano Estou na final Estou na final Tô na final Marseiro Um carro De 20 mil Caramba Ah mano Eu não acredito Que eu vou ser campeão Do bagulho Deu Brasil Parceiro Deu Brasil Tô nem botando Um ferro Meu parceiro Carro de 20 mil Se você juntar o valor dele Com o valor que eu gastei Nós ganhamos 50 prata Agora parceiro Foi 50 prata Campeão mano O que nós vamos fazer Com essa grana Deixa aí nos comentários Comprar um outro carro Xunar até amanhã Você decide Você decide Mano Eu tô com 120 mil Parceiro Toma ali Não Deixa eu jogar um no cash aqui Vai Toma aí parceiro Toma aí Se explica Se explica É nóis mano Espero que vocês tenham gostado Do primeiro vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E o próximo vídeo Sai quentinho Assim que esse vídeo Bater 2500 likes Tamo junto Valeu